Estamos aqui então para um vídeo a falar do meu próximo, digamos, carro do aço, ok? Malta, estou aqui a fazer este vídeo, mas atenção, é a realidade, vai acontecer, ok? Vamos ter que comprar um projeto para, realmente, para dar aço. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com uma garrafinha de nitros, como vocês podem ver. Esta aqui, por acaso, não é bradeira. É bradeira, mas é de peluches. Estamos aqui então para um vídeo a falar do meu próximo, digamos, carro do aço, ok? Desde já que estás a ver este vídeo, deixa aí o teu like, subscreve aqui o canal e deixa aí a tua força e obrigado por estares aí a juntar-te aqui à família, aqui ao meu canal e também por estares aqui a apoiar e por estares aí a assistir. Tipo, é muito importante para mim todos vocês que assistem os meus vídeos, por isso agradeço a cada um de vocês que me apoia. É o seguinte, hoje estamos aqui a falar porquê? Porque eu quero mesmo ir em busca de um próximo carro aqui para o canal, um carro para o aço, ok? Como vocês sabem, eu tenho então o meu E36, que é o carro para drift, digamos assim. Tenho o meu Golf, que é um PD-130, tem bastante material, temos suspensão a ar. Opa, ainda falta aí pintar, ainda faltam algumas coisas, o projeto não está acabado. Mas no entanto, o carro sim, está carregado e tudo. Mas agora, eis a questão. Eu tenho outros carros, mas esses não são assim carros para isso. Qual é que seria a ideia de um carro para o aço? O meu Golf, como vocês sabem, ele está alterado, está? Está com a cavalagem, está? No entanto, não é aquele carro que eu seja aquele carro para o releiro, que eu pego no carro e levar a dar coça. Não é aquele carro que ele anda, dá para puxar e tudo. Mas, não sei, ele tem a suspensão a ar, tem as coisas todas, que eu quero pôr o carro ao mesmo tempo bonito e tudo. E não é aquele carro que eu considero o carro para o aço, mesmo para rasgar tudo, para andar ali e queimar pneu. Não é, é um carro que eu, por acaso, tenho muita estima e que é estima alto, estou a entender? Por isso, eu acho que temos que ir em busca, temos mais um projeto, não descartando o Golf, claro que não, mas temos mais um projeto, mesmo para o releiro, para o aço e para tudo. Por isso, malta, hoje vamos estar aqui a ver, aqui um carro para tal. Porque tem que acontecer, malta, nós temos que ir a um carro, porque imagina, vós, muitas vezes dizem, António, não vais a isto e aquilo com o Golf e tal. Malta, eu tenho muita estima no carrinho, opa, apesar de ser um carro antigo e tudo, eu adoro o carro. Por isso, eu preciso de um carro mesmo para pegar e ir lá e partir tudo. Vamos pesquisar aqui, no OLX, o que é que poderiam ser as nossas opções para um próximo carro e sim, malta, vai acontecer, temos aí um carro para o releiro, ok? Malta, então, quando nós procuramos um carro do aço, o que é que nós procuramos? Algo que não seja a um valor demasiado extraordinário, não é? E que ao mesmo tempo seja um carro que sabemos que vamos arranjar bastante material, que seja minimamente fiável e que dê para um gajo curtir. Acima de tudo, o importante é curtirmos, não é picardias, mas sim curtirmos, ok? Como vocês sabem, os ondas estão caros, os TDIs estão caros, tudo está caro na realidade. Por isso, vamos ver então o que é que nós arranjamos aqui com estes valores. Ora bem, carros aqui para um gajo e para o releiro. O que é que nós precisamos? Precisamos de carros do aço. Malta, estou aqui a fazer este vídeo, mas atenção, é realidade, vai acontecer, ok? Vamos ter que comprar um projeto para dar aço, para dar aço, tem que ser. Olhem, pressionos aqui uma SEAT Ibiza 6L, já toda minada, que era uma coisa que eu não compraria, era assim um carro já todo minadão. Em bom estado geral, conta com que desculpa com eles. Pá, não acredito que seja só isso, não é? Pela aparência do carro, parece que deve ter algum material, digo eu. Digo eu, pode não ter. Temos aqui, e olha malta, os BTIs estão tão caros, meu Deus. Temos aqui um 1600 BTI, que até está no stop aqui, como vocês podem ver. Pá, são carros que todos sabemos que são carros com motores altamente. Nunca seria um EG9. Pá, não é que nunca, mas não era o carro que eu via assim para isto, estão a ver? Eu pessoalmente, o EG9 não seria a melhor opção para mim. Tem um EK4, e ainda precisa arranjar um Honda original, ainda mais difícil é, não é? Bem malta, após uma pesquisa, eu ia estar aqui a pesquisar aqui ao mesmo tempo com vocês, mas vocês não têm noção, aliás, vocês devem ter noção, muitos vocês têm, e eu é que não estava com esta noção de quanto caras as coisas estão. Estamos a falar de vemos civics a mais de 6 mil euros, estamos a falar de sacos dos cupes a 9 mil euros, 10 mil euros, alguns civics mesmo a 10 mil euros. Malta, o que é que está a passar? As coisas, há uns anos atrás, eu recordo-me que isto não tinha nada, nada a ver. Está tudo muito caro, a realidade é essa. Estamos aqui a ver, por exemplo, este EG9, um VTI de livrete por 7 mil euros, é um valor muito caro, é um carro altamente, é verdade, e eu pessoalmente adoro o carro, acho altamente, e nem é um EG6 nem nada do que eu estive a ver. Para terem uma ideia, aqui um EG6 está por 9 mil euros. Ok, que pode entrar algum material, pode entrar algumas coisas, tudo bem. Este aqui tem algum material, mas estamos a falar de que ele não é turco, não. Tipo, eu nem sei o material que o carro tem ao certo, nem vou estar a ler tudo. A questão é mesmo, os valores estão muito caros, por exemplo, este aqui está a 9 mil euros, e este aqui, então, o EG9 a 7 mil euros. Temos aqui mais outro, aqui, mas também está por 5,500, o que já é muito mais acessível, a verdade é essa. E não sei se por este valor, o que é que vocês acham? Por estes valores vale a pena? Acham que valeria a pena ir para um Honda por estes preços? Depois passamos aqui para algumas classes Ibizas, este aqui está por 5,650, temos aqui mais algumas Ibizas, tal como esta aqui que diz com muito material, por mais de 350 cavalos. A opinião própria, eu não compro, pá, eu acho que não faz sentido comprar um Ibiza que tenha material, eu se comprasse compraria, pá, o máximo original possível, o máximo original possível, acho que faria muito mais sentido irmos em busca do máximo original possível, e depois sim que fazemos nossas alterações, teria muito mais piada, tanto para o canal, como para a Tesa Conteúdo, como sabermos o que está ali feito, estão a entender? Temos aqui mais outra Ibiza, aqui com 180 mais IVA, e de repente, mal que temos aqui, SACS, e este aqui, 6,250, um Peugeot 106 GTI por 6,100, ou um 106 GTI por 10,000 euros, de 2003, malta, vejam lá, está com 177 mil quilómetros por 10,000 euros, meu, e mais um SACS por 9,500 euros, lindo demais, está muito bonito este SACS, está brutal. Quero ser a vossa opinião, de tudo o que vocês viram aqui, desde SACS, Peugeot 106 GTI, Ibizas e Ondas, o que é que vocês escolheriam, supostamente, por relação preço-qualidade, digamos assim? E eu, sinceramente, olhando para aqui, adoro os Ondas, mas não daria 7,000 euros por um Onda, não daria estes valores por estes Ondas, não daria, pá, é a minha opinião, pessoal, estamos a falar de um carro de 1997, pá, são muito valorizados em Portugal, é verdade, em Portugal são carros que estão sempre a ganhar preço, porque a malta usa muito, há muita busca, mas não sei se iria para isto. Aqui, quanto ao 106 GTI, é um carro que também acho engraçado, no entanto, 6,000 euros por um carro com 340,000, no quadrante, diz aqui, no quadrante, ok? Que eu, pelos vistos, tem um motor recondicionado com 165,000, no entanto, não daria esse preço para este carro, porque está fora de questão, aqui este 10,000 euros, muito menos, este saco, pá, 9,500, é um absurdo valor, mas tem muito material para o que eu já entendi, mas, malta, olhando para estes carros todos, eu, sinceramente, acho que dentro disto ia para uma Ibiza, se calhar para uma Ibiza 6K2, temos aqui a opção, por exemplo, para esta Ibiza 6K2 PD, pá, já está estrondo, já está estrondo, já está mexida, mas o que é que vocês acham que seria mais interessante? Uma 6L PD 130, por exemplo, ou uma 6K2 fazer só o PD 130? O que vocês acham que faria mais sentido para o canal? Comprar uma onda e alterá-lo, ok? Eu sei que muita gente diz que há uma onda, porque ainda não fiz, mas para fazer um carro para o A.C. não quer dizer que não vá fazer uma onda, estou a dizer, mas tipo, será que não fazia mais sentido irmos fazer um PD para o releiro mesmo, para descafiar, porque o Golf sempre quer o PD, eu sei, mas eu tenho um tratamento para aquele carro que eu não vou conseguir dar nesse aspecto, ok? Pá, estimo-me bastante o carro e custa-me, estão a entender? Por isso, malta, quero saber na vossa opinião qual é que deveria ser o meu próximo carro, digamos, o próximo projeto para o canal. Deixem aí o vosso like, comentem o que vocês acharam e comentem qual é a vossa opinião do que é que eu deveria mesmo fazer e dizer assim, António, pá, era isto que tu ias fazer, nós gostávamos mesmo de ver, ok? Comentem aí em baixo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e, malta, por hoje foi isto, e fiquem atentos, comem aí um projeto do A.C. e bora partindo tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.